E com a projeção de melhora na safra de café, do café e da cana-de-açúcar, o setor está prevendo uma queda nos preços para o consumidor. Aí sim vem boa notícia, hein, Jair? Queda nos preços é o que a gente gosta. Vamos conversar com Bruna Carvalho, que traz essa notícia boa. Pelo menos é uma previsão por enquanto, mas quem sabe, num futuro a gente realmente possa sentir no bolso. Conta, Bruna. Oi, Muriel. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, se essa expectativa do IBGE se cumprir, segundo o analista da Safra de Mercado Gil Cargos, as pessoas vão começar a sentir no bolso. Mas assim, essa redução só começaria no segundo semestre desse ano. E aí na prática mesmo, só no início do ano que vem. Então tem que torcer realmente para essa safra, para essa produção aumentar e realmente essa projeção aí se cumprir. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em relação à safra da cana-de-açúcar, era um aumento de 16,7%. E já no café, o aumento seria de 19%. Perdão, troquei. O café é 19%, cana-de-açúcar é 16,7% na comparação então com 2021. Então essa é a projeção desse aumento. A gente veio aí de um 2021, onde essas produções foram muito afetadas devido à falta de chuva. E isso, claro, acabou inflacionando bastante esses preços. No caso do açúcar refinado, chegou a 40%. E no café moído, 42%, então, de acordo com o IPCA. Mas agora, com esse aumento da produção, então, se espera uma queda. Ainda de acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, no mês de março desse ano, o quilo do café estava sendo vendido a R$ 39,08. Aí em março, lá do ano passado, era R$ 22,68. Já quando a gente falar do açúcar refinado, passou de R$ 2,90 no ano passado para R$ 4,24 agora, então, em março desse ano. Agora, o açúcar, quando a gente falar dessa questão do açúcar, o que é importante a gente falar também? Do combustível, né? Já que a cana-de-açúcar aí é o etanol, o combustível, o etanol, é derivado principalmente da cana-de-açúcar. Então, se a gente tiver uma redução, um aumento da produção nesse sentido, isso também vai se refletir ali no combustível. O etanol que registrou um aumento de 51,16% no ano passado, então, segundo o IBGE, e que hoje, de acordo com a ANP, atualmente o valor médio do litro está em R$ 5,44. Então, segue essa projeção do aumento aí da safra da produção, mas em relação a preços mesmo, só a final do ano, início do ano que vem. Volto com vocês. Valeu, Bruna. Muito obrigado. Vamos ficar esperando a redução dos preços.